Oi, eu sou a Lucielinha Cis, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje, finalmente, depois de uns 10 meses, na verdade foi até rápido, eu já vou tirar o meu aparelho. Se você ainda não viu o vídeo de quando eu comecei a usar aparelho, eu vou deixar aqui em algum canto nos cards e também vai estar na descrição do vídeo. E hoje é o dia que eu vou estar indo lá, depois de 10 meses de manutenção e tudo mais, e 10 meses tendo muita dificuldade pra usar fio dental, porque quem já usou o aparelho tá ligado que é horrível. Então, finalmente, eu vou lá tirar, colocar a contenção e eu vou levar vocês pra irem comigo lá pra Clínicas Sorrisos, que é onde eu fiz todo o meu tratamento, que é um lugar que eu sou muito apaixonada. Então, bora lá! Então, bora lá! Tchau! Isso aqui agora é a contenção. Tem ela aqui na parte de cima e aqui embaixo por dentro. Eu tô falando bem esquisito, principalmente as coisas com S, porque a contenção parece uma chapa, sabe? Tem uma dentadura, tem uma capinha por cima e aí demora pra a língua acostumar com ela. Isso é estranho, porque eu vou ficar um tempinho falando assim. O doutor falou que não demora muito pra você acostumar, é que nem no começo, quando você acaba de colocar o aparelho e fica meio esquisito. É muito estranho porque parece que eu tenho a língua presa, né? Eu vou tirar a contenção pra vocês verem, porque pode tirar pra comer e tudo mais, mas você tem que, tipo, agora no começo tem que ficar o tempo todo com a contenção. E aí eu vou tirar ela aqui pra vocês verem o meu sorriso sem a contenção. Agora sim, a contenção tá aqui, ó. Ela é removível e este é o meu sorrisinho. É muito esquisito porque parece que arrancou meu dente. Parece que não tirou só a parede, parece que tirou o dente, porque essa parte aqui da boca meio que acostuma, né? Eu ainda vou ter um período pra usar a contenção. Mês que vem eu volto lá na Sorrisos pra poder trocar a contenção, porque essa primeira parece que dá uma folgada. Depois eu vou ficar mais ou menos um ano pra fazer outra revisão. E depois são seis meses. E aí eu vou mostrando tudo bem detalhadamente pelo Instagram, porque se você não me acompanha por lá, é por lá que eu sempre mostro as coisas todas, sabe? Então me acompanha lá pelo Instagram, porque aí você não perde as coisas. Deu pra ver, tipo, todas as minhas manutenções e evolução, tudo bonitinho lá no Instagram. Então me acompanha por lá. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo se você usa aparelho, se você já usou aparelho, como é que foi a sua experiência. A minha foi maravilhosa. Eu, tipo, tô realmente surpreendida porque foi rápido e não foi dolorido. Mas enfim, é isso. Um beijo e até mais.